Bom, vamos saber mais sobre a previsão do tempo no Acre e em outras regiões do país, né Lu? Isso mesmo, vamos direto para o nosso contato diário com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fê. Bem, a chuva dá uma trégua para essas regiões que já estão tão castigadas? Boa noite para você, Lu, para o Laerte, para todo mundo em casa. Olha, no norte o sol até vai aparecer, mas se tem calor e muita umidade, as pancadas são inevitáveis. Os rios continuam muito cheios, então mesmo com pouca chuva já é um desastre. A cidade de Boca do Acre, que apesar do nome fica no Amazonas, decretou calamidade pública. São 6 mil pessoas afetadas pelas cheias. As atividades de escolas e de saúde estão comprometidas. Vamos ver como fica a quinta nas capitais da região norte? Em Rio Branco, o volume previsto é de 15 milímetros. É bem menor do que nos últimos dias. Em algumas cidades do estado choveu mais de 100 em 24 horas. Temos aqui também Porto Velho com 15, Palmas com 25 milímetros. Os maiores volumes mais ao norte, Belém e Manaus com volume de 30 milímetros. Apesar da redução das chuvas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Semadem, diz que o risco de inundação ainda é alto na região. Aqui nós temos os alertas para transbordamento de rios que vão desde o sul do Amazonas, todo o Acre e também o oeste de Rondônia. Outros pontos de atenção para alagamentos no mapa do Brasil, também na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, norte do Espírito Santo e do litoral do Paraná até toda a faixa leste do estado de São Paulo. No sudeste, esse risco está ligado à passagem da frente fria. É confirmado, Fernanda. Já sentimos, né, Lu, essas mudanças por aqui com queda de temperatura e temporal no meio da tarde. Antes disso, estava muito abafado, né, Laerte? Aqui na capital paulista, a máxima chegou a 31 graus e aí depois a chuva refrescou um pouco. Toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. No meio da tarde, ficou escuro, ventou forte, tivemos registro de granizo na moca e na zona sul, iminência de transbordamento do córrego Ipiranga. Agora, à noite, ao longo da madrugada e nos próximos dias, a chuva deve vir ainda mais volumosa e generalizada. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo alerta para o risco de alagamentos e queda de raios e com pouca presença do sol, as temperaturas já não passam dos 30 graus como nos últimos dias, máximas então entre 27 e 26 graus até o sábado. Pelo estado, alerta também é para temporais fortes, especialmente Centro-Sul, Faixa Leste e na divisa com o Paraná. E aí nas demais áreas, as pancadas vêm de forma mais isolada, mas também com raios e rajadas de vento. Amanhã, então, não dispense o guarda-chuva e o casaquinho para ninguém falar que eu não avisei, hein? Pode deixar, está marcado aqui, Fê. Obrigada, viu? Obrigado, Fernanda. Até amanhã. Até.